Já tem alguns, o azul já olha pra lá, quer ver? Olha lá, o hepato, quer ver? Quer ver, quer ver? Ó, ó, ó. É bonito ver a velocidade, que a comida sai numa velocidade e eles correm atrás igual no mar. O mar também eles correm atrás, olha aqui. Que festa. Que cores que saiu aí, não sei se tá pegando legal. 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 Tá pegando legal.